E todos os pais desta casa têm registrado que o momento não está fácil, todo mundo sabe disso, mas para acabar de afrontar o nosso produtor de leite, o governo do estado tem expovisado de sua esforça, o senhor Targatinho, o senhor presidente, ainda mais agora, no final, expovisado a polícia militar para fazer a escolpa aos caminhões de leite. Neste momento difícil, ainda em vez do governo do estado de Rondônia, dar a mão amiga para o produtor, afrontando o nosso produtor com o escopo da polícia militar para que escopasse os caminhões da vaticina. Eu fiquei, senhor presidente, surpreso com a atitude, neste momento, do governo do estado de Rondônia. Já vai para dois dias essa situação, o povo clamando, clamando, pedindo, pelo amor de Deus, para o governo do estado de Rondônia, para que estenda a mão sobre eles, por causa do custo que está para a produção do leite neste momento. Não tem nenhum produtor de leite, vereador Guigui, ali querendo fazer nenhuma bacharia, que pode ter prevenção até agora, ninguém ainda é sucationado. Infelizmente, o pessoal está com um preço justo, vereador Guigui, para que seja o próprio leite. Os produtores de leite, infelizmente, estão caindo uma mão amiga. Eu até sugiro para o presidente desta casa, para que possamos, senhor presidente, montar uma comissão nesta casa e dirigir até o governo do estado de Rondônia, para que possamos somar força, neste momento, com os produtores de leite do estado de Rondônia, especial São Miguel do Guaparé. porque eu entendemos, eu entendo, que o leite que chega na mesa do nosso governador do estado é o leite de boa qualidade, e é o leite que sai do final dessa linha, vereador Pirão. Do final da 94, do final da linha 11, tirado às vezes de madrugada, e hoje, os produtores de leite vêm num caminhão andar na linha vicinais, vereador Selma, sendo escoltados pela polícia, e sem uma afronta para o nosso produtor de leite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho